Opa, estamos de volta aqui com a questão 163 do Enem 2019, prova amarela. Cara, esse tipo de questão cai direto no Enem e você tem que saber. Se você está sabendo essa questão, você acerta e não dá mole, beleza? Agora vamos lá, vamos ver esse tipinho de questão aqui que fala sobre função e tudo mais. Vamos lá, método dos 50 na vez, se tu está acompanhando essa correção, você já está ligado, vem comigo. O que é o método dos 50? Simbora. Uma empresa prece serviço de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a pagar por esse serviço é determinado pela aplicação de tarifas por faixas de consumo de água, sendo obtido pela adição dos valores correspondentes a cada faixa. Aí tem a faixa 1, para consumo de até 6 metros cúbicos, 12 reais. Faixa 2, para consumo superior a 6 e até 10, tarifa de 3 reais por metro cúbico e CD. Faixa 3, superior a 10 metros cúbicos, tarifa de 6 reais por metro cúbico e CD os 10. Sabe-se que nessa cidade o consumo máximo de água por residência é de 15 metros cúbicos. O gráfico que melhor reescreve o valor P em real a ser pago em função do volume V da água, cara, a questão cai direto para montar. Repara uma coisa, até 6 metros cúbicos o valor é constante, 12 reais, correto? Aí quando eu venho para a faixa de 6 a 10, ele vai crescer para 3 reais, né? Ele vai dar uma crescidinha, 3 reais aqui, é mais ou menos assim. E aí quando eu for para a faixa 3, a tarifa é de 6 reais, vai aumentar mais ainda, né? Então o gráfico tem que ser algo desse tipo. Qual das opções tem algo desse tipo aqui? Vou botar até assim, ó, a letra A. Repara, 12 reais fixo, chegou aqui, foi para 3 reais, depois foi para 6, subiu mais. Gabarito, letra A, pode ver que ficou exatamente do jeito, ó, 12 reais até 6 metros cúbicos. A partir daí ele vai pagar 3 reais excedente e a partir daí 6 reais, ou seja, a subida vai ser maior, correto? Então gabarito, letra A, beleza? Letra B, por que está errada? Porque aqui, ó, vem reto, cresce e passa a crescer para cá. Não, tem que crescer mais para cá, porque 6 reais é maior, correto? Letra C, errado por quê? Constante, vem aqui e depois fica constante de novo. Não, vai continuar subindo, correto? Letra D, errada por quê? Constante e depois sobe a mesma coisa. Letra E, errada por quê? Já começa subindo. Não, ela vem constante, 12 reais e depois que ela vai subir. Então qual é o gabarito? Letra A. Então espero ter te ajudado nessa questão aqui do Enem. Comenta aqui como nós te ajudamos. Dá o teu like, inscreva-se no canal e vem com a gente que o Enem é nosso. Valeu? Um grande abraço e até a próxima questão. Valeu!